Oi gente, boa tarde, boa tarde minha gente, olha quem está aqui hoje, eu e Mabel, vamos olhar as boinhas, o Faiu colocou as boinhas mas não filmou, eu estava com o Sara e não fui com ele, então ele não teve como filmar, aí agora a gente vai ver o restante das boinhas, então mais divertida é agora, as boinhas foram botadas umas 10 horas da manhã, agora já é 5 e 10, já está quase de hora né, já, aí vamos dar uma olhadinha hoje, porque você pede bota de tarde para de noite, para amanhã ser o dia, mas hoje não, hoje eu disse, Mabel, vamos olhar as tetraíra, aí hoje eu estou aqui, eu estou dentro d'água, eu estou aqui dentro d'água, eu estou a madame na canoa, hoje Mabel virou uma princesa aqui, na, 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 a gente, como eu estou gorda, eu vou olhar os coves, aproveitar, eu vou olhar os coves também, vamos primeiro olhar os coves, né Mabel, vamos lá, vamos lá olhar, vou puxar aqui, Mabel, a água está toda cheia de águia, vou puxando ela aqui ó, vamos olhar devagarzinho, esse covo que eu vou olhar, é o derrubo, meu irmão, é, ele disse ali, não foi isso, vai olhar logo ali do topo, ele vai olhar logo os meus coves, para ver se tem peixe, se tiver, aí já vai, ele já vai comer um peixinho também, aqui é assim, não pega, é para dividir para o outro, com certeza, a união desamou, olha, ele está meio, olha, meu irmão, aqui, está vendo, ele está mal de fora, o ligamento aqui estava cheio, mas como a lagoa baixou, está secando muito a lagoa, eita, está zero, está zero, gente, está zero, a lagoa baixou muito o nível, não foi pai? Está baixando e todo ano acontece isso, é, porque sangra, né, tem cano sangrando e tudo, acontece, mas Deus é bom e vai continuar mandando chuva para ela não secar de vez, já aconteceu, gente, deixa a lagoa secar, Sarah era bebezinha, Sarah tinha meses, ó, tem quatro, quatro anos, é, tem quatro anos, e quando foi construída a casinha, que é no lajeiro, né pai? Bateram, 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 cimento concreto, mas, Se ano choveu bem, choveu, se está chovendo, ela está mantendo, ela, quando vai secando, vem a chuva, não vai secando, vem a chuva, né? Todo dia chove um pouquinho, tem hora, não é pai? Nem que seja um chuvisco, mas chove. Tem uma garuadazinha, é assim, mas está um bicho já pegando, já pertinho do, do inverno também, o pessoal já está ajeitando as roças para, para plantar. É, quando eu vi em um vídeo aqui, Sarah já me cobri aqui ainda, né, ó, pai não está sendo coberto, ó. Aqui está bom agora, não dá. Aqui tem o cove, mas não dá mais nenhum, porque está bem rasinho. Era um ninho do, o ninho do, dos patos, do ganso, isso era lindo, né? Saiu dois, mas escapou um. Acontece, acontece, nas melhores famílias. Tem uma boia aqui, mamãe. Tem uma boia. Olha, gente, a boia, a boia, a boia, a boia logo, aqui. Eita, enganchou, pai. Enganchou. Será que ele entrou? Poxa, olha, ela entrou dentro do cove, olha, está vendo? Era uma atraída, que entrou pela aqui, está vendo, gente? Estou. Olha, atraída, entrou dentro do cove, e saiu no outro lado, e saiu, acabando com tudo. Foi. E não tem nem pico. Ô, Rubens, já tem esse cove aqui, né? E esse do toco? O do toco já ouvei lá. Não vai ter nenhum no toco, tio. É não. A maré para peixe aqui está meio difícil. Tá, gente. Eu vou botar ele lá ali. Esse aqui é bom, como aquele mais... Vai escondidinho, olha. Vai dos matos, né, pai? É. Vai louca. Bota aqui debaixo do mato, e a gente chega mais. Ui! Tu queres olhar as boias depois? É bom, é bom. Vamos mais um. Vamos navegando. Vamos navegando. Gente, eu estou muito luxuosa sem ser levado. Bambira, tem jeito de dar um patinho, né? Bambira, não me derruba, não. Não derruba por causa do meu celular. Não, você vai me derrubar aí, eu pego. Aqui é outro. Óbvio. Tem aqui. Tem um ali, gente. Ele está fora do capim, que é muito difícil pegar. Esse gacinho agora está fora. Vamos olhar, né? Vamos olhar. Olha, zero. Zero. Eu vou ver se eu acho ele do que ele dentro. Aí, bota ele ali, gente. Para poder ver se pega. Ele está raso. Aqui o Rubi tem três? É, não tem nenhum depois. Nenhum pegou peixe. A salvação vai ser as boinhas. Vamos ver. Vamos lá. As boinhas de novo chegando, todo mundo. Vamos lá. Vamos, gente. Hoje eu também estou satisfeito da vida e alegre. Mas bela, né, Márcia? Tem. Chegou a Sarinha. Tem. A Sara está tomando banho ali na piscina, gente. Toda empolgadíssima. Eu nem mostrei, não sei? Foi. Mas acho que ela já saiu. Já. Já, uma hora dessa já saiu. Olha, bateu. Chega, pai, bateu. Eu vi bater. Olha, Márcia. Zero. Eu vou... Mas ali tem. Bora logo naquela. Não vai fugir. Vai, não. Como é? Você olha ou eu olho? Você quer olhar? É bom, vá. Eu vou ver isso. Salve. Salve, salve. Primeira boia chegando. Marbella está olhando. Deixa ela ver se ela tem sorte de boia. Eita, Marbella. Está enganchada. Está enganchada. Está ruim. Deixa eu ver se eu desenganchou. Tem gente. Olha, mas tem uma humildinha. Olha o tamanho dela. Uma frangotinha. É, muito pequena. Essas franguinhas. A gente vê. Vai salvar, pai. Vou deixar ela dentro. Que depois eu tiro com cuidado. Com a minha ferramenta. Para tirar coisas. Nossa. Seu carro menino. Bota ela lá atrás. Para ela não me morder. É uma praga. Dessa praia, minha tia. Nessa lagoa. Gostando. E os peixes. Essa tem não. Eu já vi ali. Isso aí. Eu vou ver essa. Vai. Pai, eu vou cair. Você vai fazer uma carreira doida? Tem, pai. Opa. Oxente, já? Já. Puxa essa. Puxa aí. Essa morreu, foi? Essa tem não. Eu botei agora de tarde. Deitia de tarde não. De manhã. Mais outra. Pequeninha. Olha aí, pai. Vamos lá? Olha aí. Papai, eu não sei onde é que está. Papai, o que é meu? Papai. Pera aí. Eu que estou dirigindo aqui, Mabeli. Está tão ruim a gente aqui. A produção. Puxa aí, Mabeli. Tu não... Tu não... Papai. Vai aí. Pera aí, mulher. Pera aí. Olha. Outra aí. Essa tem mesmo. Foi essa que eu disse que bateu. Vamos ver o tamanho, hein? É. E o tamanho... Ela não é tão grande, não. Ela é médio. Ela é médio, pô. Olha a posição dela, não está. Podia levar uma mordida. É isso que eu disse. Hum. Está puxando. Ela deixa eu ver se eu tiro, não, Mabeli. Deixa eu pegar aqui. Está vendo, minha gente? Olha ela aqui. Olha aqui ela. Olha ela. Na traí emganchada. Olha, gente. Olha ela aqui. Está vendo que ela é média? É média. Vamos para outra. Olha como está bom. De... De... Bora. Vai, olha aqui. Olha o que? Pega aí. Pega essa aí. Essa é o penhão. Penhão, né? Foi assim. Vamos. De olhar o... O cove. Uma bela... Olha lá. É mesmo, gente. As bolas. Tem, pai. Zero. 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 Tenho. Tá aqui. Vou olhar o que está aqui. Esse cove meu está untado, sério. Aqui. Vamos olhar. Vamos olhar. Tem, gente. Três peixes. Olha. Tem três nele, gente. É. A dupla dinâmica. Pera aí. Eita. Para aí, rapaz. Deixa eu pular. Ui. Eu vou estar lá de cá. Xiii. Se não tem... Quase. Dois. E eles vão pular, pai. Ah, meu Deus do céu. Vai não. Três. Bota aí de novo. Esse peixe aqui é tão bom. Toda vez que eu venho aqui tem. Que é debaixo da multa. Bota de novo. Não botou não. Pai, ó. Essa coisa é perigosa. Olha uma aranha, gente. Uma aranha. Já estou na aranha aqui. Tem aqui uma aranha. Mas ela parece ser estranha, pai. Se ela me picar e ser venosa. Agora vamos olhar ali outras boias. Agora vem de uma abelha. Eu olhei. Um olha o cove e outro olha as boias. Vê que tem mais só. Eu já peguei três. Vamos lá. Eu também. Meia chutei foi pequenininha. Olha. Nessa ali tem, olha. A bela ou ela cai ou ela vai ciscando. Está ciscando aqui. Olha. Vamos botar. Mas vai tão pequena, não tá, Mabia? Estreirinha. Outra. Está uma praga de traíra aqui pela rua. A gente tem que tirar isso de nada. Senão vai acabar com outro piso que a gente está botando. Que nem o tilápia, né? A gente bota tilápia também. Que nem a gente sempre está colocando. É eu. É mais geraldo. Marcelina. Marcelina. Essa é uma. Ó. Fih. É do azeite que a gente desgobiu. O gobel disse que isso é só fecha para o azeite. Vamos botar aqui. O que mais? Olha ali. Pera pra cá. Ele vai vir e vai passar. Não é nada. Eita. Engraçou. Mabia ali. Comei. Esse tem. Eita, meu Deus. Eu estou com medo. Os gansos aqui que querem me atacar, eu acho. Eles estão. Traga. Ele vai me morder, pai. Eu vou. Ai, gente. Mais dois, né? Mais dois. Já dá o caldo. O caldo, né? Do cuscuz. Dá uma gajeira. É. Um pirãozinho. E agora eu vou pedir fazer uma muqueca com a cedida ali. Fica bom. Estou na moda, né? Meu amigo, Givaldo, que me deu uma receita. Mas tem outro que me deu, que faça outra receita. Esses peixes vão fugir, ó, gente. O resultado da nossa pescaria. Olha, o peixe aqui é assim. Falta o mato. O peixe tem que ficar debaixo. O peixe tem que ficar debaixo. Se não for debaixo, não pega de jeito nenhum. Tá vendo? Tem que ficar debaixo. As dicas de papis. Poderoso. É. Ele tem que ficar debaixo de alguma coisa. Aí. Vamos deixar ele lá, ele. Ponto. Vou botar aqui, ó. Esse aqui é o velho que eu pego. Esse danado. Acho que tá curado. Vou deixar ele lá aqui também. Tá vendo, gente? Aí, hoje é domingo. Lá pra quarta-feira, olha. Né, pai? Lá pra quarta-feira, né? Olha. É. Porque já vai começar a Semana Santa. Hoje é? Terça-feira. Não, hoje é domingo. Deixa pra guarda, pra ver se... Ela vem. Deixa esse fogo aqui que eu te manchei, essa casinha. Tá duro aqui. Minha gente, hoje foi essa pescaria, de hoje foi boa, né? Que peguei uma índia... Cinco peixes. Tilápia. 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 Oi, sim. Traíra. As três eu fui... Oi, sim. Traíra, hein? Pô, mas é pequenininha. Pequenininha. Não voga, não. Voga é a minha, agora. E tamo aqui, ó. Juntos, novo, misturados. Eu e uma bela. E melada, amigo. Estou toda melada. O meu amigo da gente tá ali. Meu amigo... Tio Rubens, está aqui com o nosso amigo. Ele ali, outro, dois amigos meus aqui, que vinha de... Toritama. Toritama, ali, ó. É. Tá aqui também, com a gente. A menina que peça, ela tem coragem, né? Não, eu só vou tirar as vainhas, não de pegar o peixe para me morder. E valeu, irmã gente. Tchau, gente. Todo mundo aqui, junto e misturado. Tchau, mãe. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, gente. Um beijo bem grande. Tchau. Eu também. Um beijo bem de coração para todos os meus seguidores. E um bom final de semana. É. Hoje é domingo, né? E o carnaval, que aí, quem estiver curtindo em família, né? Como a gente, já não tem carnaval, mas curtir família. Curtir família. Então, curtir família. Aqui, o pessoal chega, tem dois casalzinhos, que são umas famílias. Tão boas, minha gente. É. Um beijo muito boa. E a gente fica tudo agradecido. Principalmente agradecer a Deus. Ui, meu Deus do céu. Agradecer a Deus, que é maravilhoso com a gente, com a família da gente. E a todos nós, né? Bem. Tchau, gente. Tchau. Um beijo. Nem estou de batão, mas está bom. Tchau. Tchau, minha gente.